Fala pessoal, está começando mais um vídeo aqui no meu canal, eu me chamo Edson Ferreiro e esse é o canal do Nordestino no Pedaço. E hoje, já estando aqui em Portugal, vou mostrar um pouquinho para vocês da minha cidade aqui em Portugal que se chama São João da Madeira. Mas antes de tudo, já deixe seu like, se inscreve no meu canal e comente alguma coisa que você tem dúvida daqui em Portugal. Mas antes de tudo também, joga a vinheta! E eu começo o primeiro vídeo aqui mostrando a cidade de São João da Madeira, a qual vai ser a minha cidade, aonde eu vou passar esse bom tempo aqui em Portugal, quem sabe viver a vida toda aqui em Portugal. Vou mostrar um pouco dos detalhes da cidade. A cidade é muito bonita, bem organizada, um ambiente agradável, pessoas educadas, que é o mais importante. Eu sempre ouvia falar, o pessoal falando, ah, mas portugueses têm preconceito com brasileiros. Por enquanto, até um certo momento, eu não estou tendo problema nenhum com os portugueses. Inclusive, estou achando muito educados. São muito educados, são muito prestativos. Estou me identificando bastante com a cidade. E agora eu vou mostrar um pouco a vocês da cidade aqui. E antes de começar a mostrar o vídeo da cidade aqui para vocês, vou mostrar aqui aonde eu comprei o meu chip. Acabei de comprar, para falar a verdade, aqui na Vodafone. A compra do chip é rápido e muito prático, pessoal. Só cheguei lá, disse que queria comprar um chip pré-pago, que aqui eles chamam cartão. Falei que queria comprar um cartão e, ó, isso aqui é muito interessante. A pessoa vai atravessando, o carro vai parando, sem precisar de apertar botão nenhum. Para falar a verdade, nem semáforo tem, ó. É só encostar, eu vou passar aqui, quando o carro estiver passando, eu vou passar e vocês vão ver direitinho. Mas é bem legal. Ó, vai vir um carro aqui, agora eu vou passar. Ó, passei e eles pararam. Vou passar do outro lado agora. Ó, o carro parou, também para o rapaz passar. Vem outro ali, ó. Eles param para a gente passar. Isso é o legal daqui de Portugal. E foi aqui que eu comprei o meu chip, né? Na Vodafone de São João da Madeira. Bem legal. Foi muito rápido, só fiz entrar, pedir o chip, pagar e sair. E o mais legal ainda, não precisa de cadastro. Você não precisa colocar o nome do contribuinte, nem nada. É só colocar no celular, né? A única coisa que você tem que fazer é colocar o código do PIN, que tem já no chip. Você coloca o código do PIN e já está funcionando perfeitamente. Eu vim por aqui, pessoal, porque onde eu estou morando vai subindo aqui, né? Aí eu vim mostrar para vocês que, além da Vodafone, também praticamente na minha rua, vai ter também uma lavanderia. Aqui é uma lavanderia. Então, precisou aqui de lavar roupa ou secar, só vim aqui. O preço da secagem vai ter ali, ó. Ó, secar. 1,20, né? Euro. 1,20 euro. Como a gente já tem a máquina lá, só vai precisar de secar. Então, a gente só vai gastar 1,20 euro. Aqui, pessoal, nesse prédio aqui em cima. Não sei se você vai conseguir ver, ó. É o infantário. E o meu sobrinho estão aí nesse infantário, estudando aí. Que é bem legal e bem grande também. Entrei hoje aí. Achei muito top. Talvez eu faça um vídeo aqui no meu canal mostrando o infantário do meu sobrinho. Eu vou subir mais um pouquinho aqui. Depois eu desço. Que é para mostrar o centro ali para vocês. Mas subindo aqui também, né? Vai ter a padaria. Que é bem ao lado também de casa. Vou subir mais um pouco e vou mostrar para vocês. Bom, aqui é a padaria Big Pão. Muito bom. O pessoal também aqui super educado. Gostei muito, demais dessa padaria aqui. Muito top. E aqui fica um prédio comercial. Tem de tudo também aqui. Tem salão de cabeleireiro. Vai ter estética. Vai ter advogados. Vai ter de tudo um pouco aqui também. Inclusive cursos. Aqui, ó. Você pode fazer curso. Atende vigilante. Né? Cabeleireiro. Barbeiro. Auxiliar. De fisioterapia. Tem de tudo um pouco. Estou um pouco meio afoigante. Por causa da ladeira que eu acabei de subir. Contabilista. E o prédio onde eu estou morando é esse aqui, ó. Bem ao lado da padaria. Mas eu vou descer aqui agora. E vou mostrar para vocês o centro. Bom, pessoal. Desci aqui agora, né? Estou indo em direção ao centro. E aqui, ó. Só vem carrão. Tem carrinha também. Mas é mais carrão. Normal. Como em todo lugar tem. E pessoal, uma coisa aqui. Um detalhe. É bem comum você encontrar isso aqui, ó. Em Portugal. Ou em Portugal e em toda a Europa. E o que é isso? Isso aqui nada mais é com os carregadores de carro elétrico ou híbrido, né? Aqui você chega para o seu carro aqui. Coloca o carregador nesse posto aqui. E carrega o seu carro. É bem interessante. Também aqui, ó. As latas de lixo. Tem tanto essas daqui. Que é em metal. E também vou mostrar. Quando aparecer aqui. Vou mostrar para vocês. As que tem outras maiores de plástico. Vou mostrar para vocês. Assim que eu ver. Outra na mão. Ó. Aqui eu estou subindo em direção ao centro. Da onde eu comecei o vídeo. Foi ali, ó. Naquele bancozinho ali, ó. Eu fiz a volta. E desci por aqui. E já é o centro. E aqui também é muito comum a gente encontrar café, né? Os cafezinhos. Pagaria também bastante. Ó. Aqui tem outra lavanderia. Né? Ó. Aqui já é um café. Só nessa rua aqui deve ter umas cinco cafés. Né? Ó. Lavanderia aqui. Aqui também tem muitos desses jogos. Jogos da sorte. Jogos de azar. Não sei como é. Mas é tipo o jogo do bicho. No Brasil. Né? É bem comum lá na minha terra. Na Paraíba. Vamos subindo mais um pouquinho. Mais ruim aqui, ó. E aqui é tudo comércio. Ó. Estamos voltando, entrando no inverno. Então já tem bastante loja vendendo roupa de frio. Tudo bem legal. Você pode ver a rua tudo limpinha. Não tem sujeira de nada. A não ser as folhas que caem, ó. Mas já caem aqui na grama. Aqui fora já não tem. Então tudo bem organizado. Tudo no seu devido lugar. Tem nada desorganizado, quebrado, pinchado. Não. Ó. Mais uma... Uma loja de jogos. Né? Um pouquinho aqui relaxando. Pronto. E aqui... Aqui fica mais centralizado o comércio, né? Loja. Café também, ó. Todas as mesinhas organizadas. Né? Aqui tem apresentação das águas dançantes. Né? Sai água aqui desses... Desses furinhos aqui, ó. As águas ficam jorrando. Isso acontece mais num verão, né? Como estamos entrando no inverno, vai ser mais difícil encontrar isso. Outra coisa interessante aqui, pessoal, ó. É isso aqui, ó. Multibanco. É só você vir aqui com seu cartão de débito. No caso aí, nacional daqui, né? Você vem, faz a retirada do... Do seu dinheiro na rua mesmo, ó. Não tem segurança. Não tem nenhum guarda olhando, não. Você vem aqui, faz a retirada, já pega o dinheiro tranquilamente, né? Isso aí não existe no Brasil. Ó. Quando você vê isso aqui, é porque é uma farmácia. Aqui é uma farmácia. Aí aqui continua lojas, lojas e mais lojas. E aqui, ó. Na mesma rua, né? A letra farmácia que eu falei, ó. Vai ter um pingo doce aqui também. Né? O famoso pingo doce. Acho que todos que estão... Querendo vir pra Portugal, quer conhecer o pingo doce. Esse daqui é um pouco menor, né? É um pingo doce menorzinho. Porém, tem outro maior aqui também, em São João da Vadeira. Mas esse mesmo aqui é um menor, mas tem de tudo também. Ó. Mais outra casa de aposta aqui. É bem comum você... Aqui tá fechado. Vou mostrar aqui um pouco pra vocês. Eu não entendo. Nunca... Nunca vi essas... Como funciona essa aposta. Mas, ó. Tem de tudo aqui. No momento tá fechado, ó. Volto já. E é isso, pessoal. Tem um prédio aqui antigão. Tá meio caindo os pedaços, mas... Dá um charme na cidade, ó. Só botar assim. Aqui tem uma feirinha. Você compra de tudo também. Verdura, fruta. Tá vendo? Castanha. O quilo tá R$4,99. Coloca aí quanto é que seria aí castanha no Brasil. Ó. Mel de abelha também, ó. Aqui não vem de 100 ml, mas eu creio que seja 500 ml. Né? Meio quilo. Aqui ele tá dizendo, ó. Meio quilo. 500 gramas. Né? 5 euros. Tem uva. Tudo de um pouco aqui tem. Aqui é uma ótica. Pra quem não sabe, ótica aqui... Coisas que mexem com a visão e dente. É muito caro. Então, se tá pretendendo vir pra Portugal, faça já aí no Brasil. E aqui continua a zona de comércio e área aqui de São João da Madeira. Eu vou subir aqui. Eu nunca fui por aqui. Mas o que eu vejo de novidades, eu já mostro a vocês. Beleza? Parei pra mostrar a vocês também. Isso aqui, ó. Pra quem não sabe, talho é o açougue aí do Brasil. Então, se você quer comprar carne, algum tipo de carne, é só vir num talho. Beleza? Que você vai encontrar aí a carne que você quer. Inclusive, tem até uma fotozinha ali de um boi, né? Pra ilustrar a carne. Ó. Pode ver um prédio. O prédio tá meio assim, né? Meio lá, meio cá. Mas, ó. Dá uma vida. Dá uma... É muito bonito, né? Por mais que ele esteja meio acabadinho, sem uma pintura melhor. Mas ele dá um ar de Europa, sabe? Parece que é uma coisa diferente. E como eu tinha falado pra vocês, né? Tem aquela caixa de lixo que a gente viu. E tem essas daqui também, que é as maiores, né? Um exemplo. Você mora aqui, no prédio. Aí você traz seu lixo de lá. Traz pra cá. Cada um é um produto diferente. Um exemplo. O amarelo. O amarelo você vai colocar só o que é plástico. Tudo que for plástico você pode colocar aqui, né? O verde reciclável. Aqui vem mostrando, ilustrando também, ó. Vigo, garrafa, no caso, né? Aí, ó. Não pode. O que não pode tá aqui. O que pode tá aqui, ó. Então, o que for tudo reciclável, você pode colocar aqui de vidro, né? E aqui, papelão. Aí, papelão, você pode jogar aqui dentro. Tudo que for papelão. Então, assim, é bem organizado o lixo daqui também, né? E cada um tem uma cor que é ilustrando. Igual lá no Brasil também. Cada um tem uma cor, né? Porém, não tem isso aqui nas ruas do Brasil, né? É jogado no chão mesmo. E aí, os catadores vêm e recolhem. Vamos continuar. E caminhando aqui, né? Encontrei essa praça aqui, ó. Que é muito bonita. Tem muito verde. Tem sombra também. E também tem sol. E eu creio que no final da tarde aqui, pra ver o pôr do sol, deve ser muito top, né? Tem um monumento aqui, que é de um padre. Padre Antônio Moura de Aguiar. Hominagem ao padre Antônio Moura de Aguiar, no 47º aniversário da parroca de São João da Madeira. E andando um pouco mais à frente, ó. Avistei aqui o Banco Milênio, né? Banco muito famoso aqui. Acho que em toda a Europa, né? O Banco Milênio está aqui, ó. Inclusive, acabei de saber que os bancos, não só o Milênio, mas outros bancos aqui, ó. Tem outro banco ali, ó. Não estão mais facilitando a abertura de conta para brasileiro que vem a turismo, né? Então, se você está vindo a turismo aqui pra Portugal, pode ficar ciente que a abertura de conta nos bancos daqui da Europa, você vai ter muita dificuldade, a não ser que você venha com o visto de procura de trabalho. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui, quando você olha pra um negócio desse, você já sabe de cara que é outono, né? Outono e, geralmente, no outono, aí sim, ó. Começa a cair bastante folha no chão, ó. Pode ver que ali também, ó, tem bastante folha. Mas aí é inevitável, né? Toda hora vai estar caindo as folhas das árvores. Mas isso, mesmo assim, dá um ar de beleza, sabe? Na cidade. Muito bonito. Ó, aqui está chegando mais outro café, né? Que é uma parcelaria, pra falar a verdade, ó. Casa das Nata. Pra quem me acompanha no Instagram, Vou deixar aqui o arroba. Pra quem acompanha no Instagram, você já viu. Pra quem não sabe também, já viu o que é o pastel de nata. Aí está sempre lotado. Sempre lotado. E aqui dá pra ver também, ó. O pastel de nata é aquilo ali. Depois, eu vou entrar aqui, quando voltar. Ou em outro lugar. Vou comprar o pastel de nata e vou mostrar pra vocês também. Mas muito top. Ali, já tem outro também, outra pastelaria. Pão, flor. É em todo canto que você andar, ó. Aqui outra também, já que é um restaurante. Também está todo no clima do Réveillon. Ô, desculpa. Réveillon não. Do Halloween. Réveillon. Nossa Senhora. Está muito longe ainda pro Réveillon. Pra quem gosta de tomar um cafezinho, Portugal é o melhor lugar. Porque, ó. Tem um aqui. Tem outra lei. A lei na frente tem outra. Do outro lado da rua tem outra. É muito café. Então, gosta de café? Vem pra aqui. Vem pra Portugal. Aqui, em cada esquina, você vai encontrar mais de uma. Olha aí, ó. Aí, pá. Pra você passar. É uma educação que... No Brasil, a gente não tem isso. Agora sim, pessoal. O que eu percebi. Se você parar em frente à faixa e ficar parado, eles começam a xingar você. Porque tem que passar. Se você está na faixa, é pra passar. Então, não para na frente. Passa logo. Beleza? Eu falei que era um shopping não tão grande, mas... Eu retiro a palavra. Porque, ó. É dali... E vai até ali no finalzinho, ó. Então, pequeno também não é, não. Né? Não é um dos maiores, mas... Mas também não... Muito pequeno, não. Oitava avenida. E logo assim na entrada, pelo menos por onde eu entrei, é o estacionamento, ó. Também muito grande. Vamos entrar aqui. E pra você que está chegando aqui em Portugal e quer decorar a sua casa com equipamentos para o Halloween, Olha isso aqui, ó. Tem uma loja exclusiva com esses artigos, né? Aqui dentro tem... Aqui fora tem alguns produtos. Lá dentro tem bem mais. Não vou entrar porque eu não sei se é permitido, ó. Mas lá dentro, ó. Tem bem mais coisas, né? E fica localizado aqui no shopping 8ª avenida em São João da Madeira. E ao lado também tem a Vodafone aqui dentro do shopping, né? E do lado da Vodafone tem a Mel. Bom, voltando aqui, porque quando eu fui passar ali na Praça da Alimentação, fui barrado pelo segurança, ele falou que não poderia gravar. Então parei, mandei mais um pouco e voltei até aqui. Vou ver se consigo gravar ali um pouco pra vocês na Vodafone e também aqui no continente. Já, já eu volto lá dentro. Bom, vim direto aqui pros vinhos, né? E, meu, tem um vinho muito barato. Olha esse aqui, ó. R$1,99. Tem de R$2,89. R$9,99. R$7,99. Vai ter todos os tipos de vinho, né? Tem esses daqui. R$6,49. R$3,99. R$3,99 também. Agora sim, nunca tomei esses vinhos aí. Não sei se é bom. Provavelmente é bom e muito bom. Vinho português não se discute, né? Ó, R$4,99. R$3,99. Tem uns vinhos caros também, ó. São esses daqui, ó. Aí, ó, começa, ó. De R$25,99. R$28,99. R$28,99. E vai aumentando os preços. Vai aumentando os preços. Até... Deixa eu ver aqui, ó. R$7,37. R$165. É. Tem aqui, ó. R$230. Assim, é vinho bem mais caro. E o top mesmo, né? Mas aqui é imenso de vinho, ó. Tudo isso aqui é vinho. E não é repetido, não. É cada um é um tipo de vinho. Deixa eu ver se eu vejo o vinho do continente aqui. Tem uns vinho que é... Que é na bolsa também, mas em conta. É muito vinho. Pra procurar, assim, em cima da hora. É bem... Bem difícil, ó. Aí é que vem dizendo vinho. Sabe? Tem vinho branco, dourado também. E assim vai. Vou dar uma volta atrás, se possível, para mais coisas para vocês, antes que alguém me embarre. Tem aqui, ó. Os famosos Milka. Esse aqui é o biscoitinho. O chocolate fica do outro lado. Eu vou mostrar para vocês também. Mas, ó. Vou pegar aqui um, por exemplo. Um que tenha no Brasil. Eu não sei se esses Milka vai ter. Eu creio que esse aqui vai ter, ó. Esse aqui é de R$2,69, R$1,99. Biscoito Milka. Me falaram que esse biscoito aqui, esse é do continente. Me falaram que é do Pingo Doce. Mas eu acho que é a mesma coisa. Que é muito bom. Muito bom mesmo. E o preço, ó. R$1,69. Vem 500 gramas de biscoito. Muito grande. Olha o tamanho. Muito bom. Vou mostrar também aqui a vocês as misturas. Um exemplo. Esse peito de frango aí, um quilo, tá saindo por R$6,79. Esse daqui, um quilo. Deixa eu vir mais um pouco para cá. Coxa de frango. Tá saindo aí 500 gramas por R$2,98. Orelha de porco, para quem gosta. Eu nunca comi. Ó. 533 gramas. Tá saindo por... 2,34. Muito bom. E aqui é a bisteca. A bisteca do porco. 1,100 gramas. Tá saindo 5,38. E aí? Vamos dizendo aí se vocês estão achando barato ou caro. Eu não conheço muito de carne. Eu só sei comer carne, né? Mas pelo preço eu acho que tá muito bom. Vamos ver aqui. A linguiça. Aqui eles chamam a salsicha fresca de porco. 500 gramas. Tá saindo por R$2,99. Carne moída. 400 gramas. R$3,99. Isso aí. É porco e boi. É bovino. No caso aí é misturado os dois. Esse daqui, ó. E aqui na área de produtos de higiene, né? Tem aqui sabonete em líquido. Tá aqui saindo por R$1,99. Tem esse outro aqui também, ó. Tem também aquelas marcas mais conhecidas. No caso aqui, shampoo. R$2,99. R$5,99 esse daqui, ó. Acho que é um litro. Mais ou menos. Nossa, as coisas aqui exageradas. É tudo grande, ó. Tudo grande. 700 ml. Essa aqui também deve ser 700 ml. Não é um litro, não. Mas é muito grande as coisas exageradas. Muito, muito. Passar mais um pouco pra cá. Ó. Tem sabonete também. Até os sabonetes são maiores. Né? Ó. Também é sabão em líquido. Dove. Tem várias. Tem várias marcas. Esse Dove aqui tá saindo R$2,39. Esse aqui pra dar... Esse aqui tá mais... Tá mais cara. Essa também é maior. Né? Sabonetes. R$1,39. Aí tem o do Continente. Tá saindo por R$2,35. Tem esse daqui, ó. Que vem com 4. Tá saindo R$2,91. Os Dove também, ó. Saindo R$3,74. No caso aqui, vem com 4 também. Ó. Vem com 4. Bom, pessoal. Foi só. Né? Não consegui filmar muita coisa. Até porque já tem uma pessoa na minha cola lá. Aí também não entrei lá na Vortem. Mas voltarei aqui pra fazer outros vídeos. Né? É. E vou encerrar aqui agora o vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no meu canal. E também comenta algo, né? Inclusive os valores dos produtos que eu filmei. Né? E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.